Eu sei que tivemos nossos desentendimentos, mas tenho que reconhecer que a Warner é a única empresa que me dá flag e depois retira quando eu entro com uma disputa sobre uso justo. Eu sei que vou tomar flag de novo por conta desse vídeo, mas por enquanto vou crer que vamos nos entender novamente. Eu gosto quando o filme não precisa ficar nesse negócio de há muito tempo atrás, ele arranja outras formas de contextualizar o passado. Aqui, o trauma na infância de Bruce é introduzido através de um sonho que ele tem. Se tem uma coisa que eu admiro mais do que a própria história, é um bom vilão. E um bom vilão para mim é aquele que possui ideais mais bem embasados do que simplesmente estou puto com o mundo, ele é uma merda, por isso quero espalhar o caos. Ras Algo possui essas características, inclusive nesse primeiro diálogo que ele tem com Bruce, é ele refutando esse ideal de justiceiro que muitos vilões possuem. Não, não. Um justiceiro é um homem perdido que acha visando benefícios próprios. Ele pode ser destruído e até preso. Se você se torna mais do que um simples homem, se é dedicado a um ideal, aí então você se torna bem diferente. Eu procuro uma maneira de fazer justiça, de usar o medo contra aqueles que causam medo às pessoas. Para manipular os medos dos outros, você deve primeiro controlar o seu. É característica de uma boa história quando ela se centra em questões além da narrativa, e traz um problema tema que consolida as bases daquilo que está sendo assistido. Batman Begins explora as implicações do medo, e é através desse tema que a história vai se estruturando. O medo de mocegos fez Bruce presenciar a morte de seus pais. O medo da forma em Gotham fez com que aumentasse a criminalidade. E é esse mesmo medo que Bruce tenta controlar e usar como arma e escudo. E é exatamente ele que se torna seu último inimigo quando a Liga das Sombras espalha o veneno do terror pela cidade. Isso é exemplo de uma história boa. Ela faz mais do que instigar a assistir por conta dos momentos de tensão e aventura. Ela te faz refletir. Outra coisa a ser levada em consideração é a boa estruturação desse enredo. De acordo com o Sage Hayden, do canal Just Write, uma das grandes magnificências de Christopher Nolan é sua habilidade em criar uma ótima estrutura às suas histórias. Batman Begins tem atos muito bem marcados. E o que é um ato, Niles? Um ato é uma demarcação no enredo que muda a direção da narrativa. Essas demarcações surgem através de uma ação crucial na história. Nesse filme, por exemplo, temos o primeiro ato que visa explicar a construção do senso de justiça de Bruce. Esse ato vai desde o começo do filme, mostrando todas as razões que levaram Bruce a nutrir um sentimento de vingança pela morte de seus pais, e se encerra no momento em que Bruce trai a Liga das Sombras. Essa ação, esse ato de trair a Liga das Sombras, simboliza o fim desse capítulo de desenvolvimento de justiça do personagem principal. Após isso, seguimos para o ato 2, em que Bruce volta para Gotham e constrói sua identidade como Batman. Esse ato tem seu fim no momento em que Bruce se encontra com o Falcone como Batman, ato este que demarca o fim do ato 2 e o início do ato 3. O ato 3 se inicia no momento em que ele descobre sobre o espantalho, faz suas investigações, e se encerra no momento em que ele usa o próprio veneno do espantalho para tirar informações de Crane. No último ato, iniciando no momento em que Bruce reencontra Hazal-Ku na mansão Wayne, Bruce descobre sobre os planos da Liga das Sombras em Gotham, impede que eles tragam o caos para a cidade, e por fim se encerra no momento em que Bruce deixa Haz morrer. E esses atos são recheados de vários conflitos, sejam internos, externos ou entre a dinâmica das personagens. E essa é uma das razões que faz com que essa história seja tão rica. Como eu sempre digo, estruturem algo antes de escrever, planejem, organizem, e então meus nobres, é só sucesso. E 10 pontos por essas cenas mostrando treinamento de Bruce. A morte dos seus pais não foi culpa sua, foi culpa do seu pai. Só depois de 15 anos fui entendendo que de fato se tratava essa cena. Eu achava que Haz só queria atiçar o ódio de Bruce dizendo que Thomas não foi homem de verdade, não lutou com criminoso e blá blá blá. Mas na realidade, parando pra pensar, levando em consideração as falas de Haz no final na mansão Wayne, a culpa de Thomas foi por conta dele ser tão misericordioso com a miséria de Gotham que, no fim, isso só fez com que ela aumentasse. Thomas poderia muito bem acabar com boa parte da fome que assolava a cidade se ele usasse o dinheiro que ele tinha para isso. Mas ele, como um bilionário, se manteve apenas na posição de ser um filantropo qualquer. O que culminou em não resolver a situação da miséria de Gotham e, consequentemente, aumentar a criminalidade. Que, consequentemente, fez vítimas como a própria família Wayne. Eu posso estar errado? Claro, mas vou deixar 5 pontos por conta desse estímulo à reflexão. 10 pontos pela trilha sonora de todo o filme. É legal também observar uma coisa que, infelizmente, anda se perdendo em filmes de heróis. De acordo com o livro de John Truby, Os Quatro Cantos da Oposição, um bom conflito se dá quando o autor coloca, no mínimo, 3 antagonistas. Em Batman Begins, por exemplo, o primeiro vilão que nos aparece é Haz al Ghul, o segundo é Falcone e o terceiro é Crane. Ou seja, 3 antagonistas e 1 protagonista. Essa dinâmica faz com que a história seja mais rica, ao contrário de colocar um único vilão, coisa que faz com que o conflito entre bem e mal termine de forma rápida. Quando temos uma gama de vilões, esse conflito, obviamente, passa a ser mais denso e, consequentemente, interessante a quem assiste. Um bom exemplo é Breaking Bad. A série inteira tem mais vilão do que herói. E não é à toa que a série tem como um dos grandes marcos o seu ótimo desenvolvimento. Mas o ideal é que tenha, ao menos, 4 lados. 1 protagonista e 3 antagonistas. E esses antagonistas, eles não podem ser jogados ali por acaso. Eles têm que ter uma conexão. Em Batman Begins, por exemplo, Falcone ajuda Crane e, no fim, você descobre que Crane servia a Liga das Sombras, fazendo com que Haz voltasse como antagonista principal. Isso é uma boa dinâmica na construção de antagonistas e protagonistas. Isso merece mais 10 pontos. Morgan Freeman. Aliás, mais 10 pontos pelo resto do elenco. Onde você está? Aqui. Quem diabos é você? Sou o Batman. E, por fim, essa apresentação. Diga, estou pronunciando certo, senhor Haz al Ghul? Você não é Haz al Ghul. Eu o vi morrer. Será que Haz al Ghul é imortal? Serão os seus métodos sobrenaturais? Este vídeo é uma recomendação do quadro Everything Great About, do canal Cinema Wins. Você pode conferir o conteúdo original através do link na descrição. Eu vou conferir o conteúdo original. Eu vou conferir o conteúdo original. Eu vou conferir o conteúdo original. Eu vou conferir o conteúdo.